Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 26 minutos, alô Dona Aurora, não perca a hora. E eu quero agradecer também a audiência do povo lá do Lago do Limão, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A Dona Francisca de lá do Lago do Limão disse o seguinte, eu estou preparando o baião de dois e assistindo vocês no programa agora. Dona Francisca, manda mensagem pra gente, manda beijo, manda foto, mas sem espizinhar a nossa cabeça, pelo amor de Deus. Está fazendo baião, vai bem comer peixe frito, maldade isso, viu Dona Francisca? Convida, olha, 11 horas e 27 minutos, vamos fazer notícias do interior do estado, vamos fazer notícias de Manaquiri. Três mulheres foram presas ontem no município de Manaquiri, elas estavam sendo investigadas por tráfico de drogas. Mas prestem atenção, três traficantes, viu? Supostamente traficantes. O Bruno Fonseca, viu, o Emerson, foi conferir direitinho essas informações e é ele que traz os detalhes pra gente aqui na tela. Bruno? É isso mesmo, Márcia. Ontem, por volta das 8 da noite, a polícia conseguiu prender três mulheres que já vinham sendo investigadas Há pelo menos dois meses em Manaquiri, interior aqui do estado. Elas são Rosenilda Oliveira, de 43 anos, Talita Vasconcelos, de 18, e Sabrina Pereira, de 26. A polícia recebeu uma denúncia em que elas estariam em uma casa comercializando entorpecentes. Quando a guarnição chegou no local, a Rosenilda arremessou a droga para um outro quintal. Mas os policiais conseguiram ver essa má ação de Rosenilda. Com o trio, foi apreendido entorpecentes entre maconha e oxi, celulares e objetos para confecção da droga. Pra elas, já era. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Já era mesmo! Tem o Trio Ternura, né? Esse aí é o Trio do Mal, né? É, Trio Ternura, tem Trio Ternura? Tem, Trio Ternura, que é uma banda, né? Uma banda musical, né? O Trio Ternura, isso, músicas antigas. Desafio, Jonathan, procurar o Trio Ternura na internet, viu, Jonathan? Esse é o Trio da Droga, né? Esse é o Trio do Mal, o Trio... Agora a pessoa acha mesmo que a polícia vai bater na tua porta, tu vai se livrar, jogando pela janela a droga. Aí a polícia vai chegar e falar, olha, a droga tá aqui fora, tá lá dentro não. Não, tá aqui comigo. Não tem nada a ver com essa história. As três não tem nada a ver com essa história porque a droga tá do lado de fora. Gente, não existe isso. Não existe. A polícia, pra poder chegar à prisão de pessoas, ela investiga todo um conjunto de provas. Ela faz todo um levantamento comprobatório pra poder chegar. Então o fato dela tá com uma droga na hora ou não está, não vai influenciar se a prisão já foi decretada e se a polícia já tem indícios suficientes pra prender as três. Foram presas. Agora vamos contar a história dela lá na delegacia de Manaquiri. 11 horas e 29 a gente sai de Manaquiri pra Parintins. Isso, pra Parintins. Agora, Márcia, olha só que absurdo. Absurdo. Em Parintins, o homem mata a própria mãe a facadas. Você acredita? A própria mãe. Detalhe, uma pessoa extremamente violenta. É um homem de 22 anos, ou seja, um homem jovem e que já havia agredido a própria mãe há dois anos. Bateu na senhora até ela ficar com a cara toda machucada, o que fez com que ela conseguisse essa medida protetiva que proibiu que ele chegasse perto dela a 300 metros, não foi isso? Isso mesmo, pra ficar distante dela. E agora culminou com essa tragédia dela ter sido morta a facadas. Quem vai contar direitinho essa história pra gente? Essa rebeldia toda e essa brutalidade, ó Tadeu de Souza, que fala do estúdio agora Parintins lá na ilha e traz pra gente os detalhes aqui na tela, Tadeu. Márcia Emerson, Parintins está sob o impacto de um crime que abalou a todos nós. Este cidadão, friamente, matou a própria mãe. O homem que matou a própria mãe contou com tranquilidade na delegacia de polícia como cometeu o crime. Fazer comida lá, meu irmão tava lá e mandou, ele trouxe a comida pra mim lá, três que eu queria matá-la. Você tá arrependido? Não. O acusado é Narciso Souza e Souza, tem 22 anos. Em 2015, ele aplicou uma surra violenta na mãe, a cabeleireira Maria Júlia Souza e Souza, de 36 anos. Foi preso e cumpriu a medida protetiva. Não podia se aproximar 300 metros da mãe. Ontem, ele descumpriu a medida protetiva, invadiu a casa e matou Maria Júlia. Tu tava drogado enquanto matou a tua mãe? Não. Como que foi? Como tu matou a tua mãe? Como que foi isso? O fato. Ela tava lá e tu chegou com a faca? Eu tava fazendo comida lá, chegou puxando a panela do fogo lá. E por que tu corriste, Narciso? Ah. Por que tu corriste? Porque sim. O crime aconteceu na comunidade rural de Vila Amazônia, distante cerca de 30 minutos da sede do município. O acusado tentou fugir para a floresta, mas foi perseguido e preso por uma guarnição da polícia militar. Ele tinha ido pra uma área próxima ao cemitério, que é a área de mata, e após busca de uns 40 minutos, mais ou menos, a gente conseguiu lograr êxito. Este é o momento que populares e funcionários da Unidade Básica de Saúde Local transportavam a vítima para Paridins. Ali tá sendo flagranteado pelo crime de feminicídio e vai ser apresentado à justiça, ficará à disposição da justiça. O corpo da senhora Maria Júlia será sepultado logo mais à tarde em Vila Amazônia. Então, quer dizer, ele já tinha um problema com a mãe, confessou que usa droga desde os 7 anos de idade, e este é um exemplo. A droga leva a isso, leva a esse tipo de atitude, leva ao crime, leva a morte. Do estúdio da TV em Tempo e Paridins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Frio, calculista, né? Você viu aí a fisionomia da pessoa, né? Que matou a própria mãe, né? Não se arrepende, ó, matei porque ela me ameaçou, né? Eu matei minha mãe, matei minha mãe porque ela me ameaçou. E por que ela me ameaçou? Era óbvio que essa mulher não tinha um bom relacionamento com o filho, porque o filho era usuário de drogas, devia perrear o juízo dela pedindo dinheiro, porque o usuário de drogas dificilmente consegue manter um trabalho, porque se não conseguir sair do vício, que é uma doença, vai perder emprego, e aí ele devia atormentar a vida dessa mãe pedindo dinheiro, pegando as coisas de dentro de casa. Ela, com toda certeza absoluta, não quer um filho que tira o sossego dela e o sossego da sociedade toda, devia brigar muito com ele, o que culminou na agressão física que ele fez contra ela há dois anos e o que também trazia essa medida protetiva. Ele jamais deveria ter entrado na casa dela para fazer qualquer tipo de comida, né? Jamais. Ele estava afastado dela porque ele era uma ameaça para a própria mãe. E aí vai lá e esfaqueia a mãe. Na cabeça, no coração, né? O que é isso? Que inferno, que desgraça que é a entorpecente. O entorpecente na vida de uma pessoa faz com que ele mate a própria mãe, porque eu duvido muito que essa mulher seja uma mãe ruim. E essa mulher tinha, obviamente, uma profunda frustração porque tinha um filho delinquente. Era um filho delinquente. Um usuário de drogas desde a mais tenra idade e que tirava o sossego dela e o sossego da família toda. É muito triste um final desse, né? É triste um fim desse. Ele tinha que ter sumido, nunca mais ter aparecido do pé da mãe. Aí aparece para matá-la. E aí o desespero dos vizinhos, né? Levando o corpo ali numa caminhonete também. Que não tem também ambulância. Não tem um serviço adequado naquele momento que aconteceu. Tem as imagens ainda, né? A gente tem as imagens aí. O Cristiano vai separar para mostrar para a gente. Ela foi atendida na carroceria de uma picape. Cadê a ambulância do município que não correu para socorrer essa mulher? Por mais que ela não tivesse nenhuma chance de sobrevivência, porque foi desferido uma facada na cabeça e outra no tórax. Por mais que ela não tivesse nenhuma chance de sobrevivência, ela tinha que ter tido um atendimento digno. Ser atendida numa carroceria por funcionários da UBS que por mais que tenham muito boa vontade, não tinham instrumentos para poder fazer esse atendimento, gente. Não tinham instrumentos. Uma ambulância, ela tem oxímetro, ela tem uma série de equipamentos médicos que fazem a manutenção da vida. É por isso que atendimento em ambulância é tão importante. E a mulher foi atendida numa carroceria que os funcionários da UBS estão de parabéns porque fizeram o esforço que puderam para poder salvar essa mulher. Mas não tinham instrumentos médicos para poder salvar essa mulher. Porque só a mão fazendo massagem cardiorrespiratória ali não vai dar jeito, não vai ressuscitar a mulher se não controlar o sangramento, se não aplicar soros, se não fizer uma série de procedimentos que tem que fazer na ambulância. Infelizmente, 11h35. 11h35, mudando de assunto, deixa eu falar para vocês. Vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar de coisa boa. Amanhã é sexta-feira, né? O que tem dia de sexta? Sextas e quartas aqui no programa da comunidade. Tem o quadro Na Minha Casa Agora. Isso mesmo. Com muitos prêmios da Loja Variedade Salmo 91 e o bairro escolhido foi o bairro do São Jorge na zona oeste. Então você que mora no bairro, você que mora nessa região, amanhã eu estarei aí com toda a nossa equipe ao vivo levando os prêmios da loja. O vizinho da direita e da esquerda e você pode ganhar esses prêmios da Loja Variedade Salmo 91. E ó, o quadro já passou por vários bairros na cidade. Alvorada. Coroado. Compensa. Redenção, alô, Redenção. Parque São Pedro. Pretânia, Zona Sul. São José. Zona Leste. Lírio do Vale. São Geraldo. Grande Vitória. Santa Luzia. Nova Cidade. Expo. Nossa Senhora das Graças aqui no Rio. Santo Gurtinho. Jorge Teixeira. Coroado. Grande Vitória. Mutirão. Manoa. Fiaço Doce. Petrópole. Huberto Mestrinho. Tudo isso mesmo. Isso. Viva a Amazônia. Se fazendo a alegria dos nossos telespectadores. Lembrando muitos prêmios. Olha aí, ó. Amanhã está aí. A chuva aí, ó. Aí é chuva. Quando eu estou de cá, pede muita chuva. Tu não é de açúcar, né, Emerson? É, eu não sou de açúcar mesmo. Agradecer a audiência, a participação. Quando nós chegamos nos lugares, no bairro, que vocês falam, assistam a programação da TV em tempo. Eu amo os programas da TV em tempo. E é isso mesmo. Aqui você está no melhor lugar. Aqui é bem melhor do que aqui, ó. Sabia? Fique aqui. Aqui é o programa da comunidade. É, fica ligada aqui. Você gostou? Muito melhor do que aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Aqui é bem melhor. Não, entendeu? Isso. Não está falando para mim, não, tá, gente? É, afasta, Márcia. É. Ó, muito melhor do que aqui e aqui, ó. Aqui é bem melhor. Aqui é o programa para a família inteira. 11 horas e 37 minutos. E por falar que é o programa para a família inteira, o que traz mais preocupação para quem está em casa e tem família é o emprego. E emprego está difícil. E o curso de qualificação profissional ajuda bastante na hora de concorrer a uma vaga. Porque quanto mais capacitado você é, mais fácil fica de você conseguir uma recolocação no mercado de trabalho. O CETAM abre, a partir de amanhã, 6 mil vagas em cursos de qualificação. Como é importante isso, né? Isso é importante. Principalmente nesse período, nesse início do ano, que a pessoa precisa de uma qualificação, está sem emprego, está pensando em ganhar. Como ganhar mais dinheiro nesse ano de 2018? Isso é uma notícia maravilhosa. Uma notícia maravilhosa. E o Bruno Fonseca está lá no Centro Tecnológico do Amazonas para falar para a gente sobre essas vagas e tentar já trazer essa dica para quem está em casa aí para poder fazer um curso em 2018. Olá, muito bom dia Márcia, bom dia Emerson, muito bom dia a você telespectador do programa da comunidade. Eu estou aqui no Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, onde a partir de amanhã abre aí vagas e inscrições para mais de 70 opções de cursos, dividido em 277 turmas, nos turnos de manhã, de tarde e de noite. Olha aí, tem curso de informática básica, confeitaria de tortas, doces e salgados, operador de caixa, assistente administrativo, corte, escova de cabelo, barbearia. Olha, o que eu me interessei foi pela informática, viu Márcia e Emerson? E olha só, o que é bacana é que a partir de março as pessoas do interior do Estado também vão poder aí se qualificar. Mas quem vai falar melhor para a gente sobre esse assunto é o diretor aqui, presidente do CETAM, José Augusto de Melo Neto. Presidente, a partir de amanhã então, as pessoas já podem começar a se inscrever pelo site aqui do CETAM, né? Bom dia. Bom dia, exatamente. O Governo do Estado do Amazonas está oferecendo vários projetos de qualificação profissional esse ano. A oportunidade de renda irá oferecer mais de 40 mil vagas em 2018. A primeira etapa, as inscrições são amanhã, começando com 6 mil vagas. 6 mil vagas, né? E são 70 opções de curso, né? Para quem quiser aí. Como é que faz para se inscrever, presidente? Nessa primeira etapa, a inscrição é online. A partir de 7 horas da manhã, vai disponível as inscrições através do site inscrição.setam.m.gov.br. Inscrição no singular, claro, sem acento, sem cedilha. A partir de hoje, esse site vai já estar disponível, mas as inscrições começam amanhã para as primeiras 6 mil vagas. Essa apeta de curso faz parte aí da política de acesso à educação profissional, né? Exatamente. Em 2018, o Governo do Estado do Amazonas está ampliando em 40% essas vagas. Essa etapa contempla a capital. Já em março, vamos iniciar para o interior. No decorrer do ano, serão 19 mil vagas para o interior e 24 mil vagas para Manaus. Agora, a partir de quantos anos aí a pessoa já pode se inscrever? E aonde serão realizados aí esses cursos aqui na capital? Vários cursos, cada curso tem o seu perfil, mas a partir de 14 anos já há vagas. Esses cursos serão realizados nos centros de convivência, eles estão espalhados em toda a cidade. Temos centros de convivência na Cidade Nova, no Mutirão, na Alvorada, na Compensa, na Raiz, no Japiim, no Bairro da Aparecida também, além das escolas do CETAM. Tá certo. Então, muito obrigado pelas suas informações. Faça um convite para quem está nos assistindo aqui no programa da Comunidade ao Vivo, para as pessoas irem e fazer sua inscrição, se qualificar, né, presidente? Exato. O Governo do Estado do Amazonas convida todos vocês a aproveitarem essa oportunidade. A qualificação profissional é o caminho mais rápido para o emprego. Tá certo. Então, muito obrigado mais aí pelas informações, viu? Olha só, você pode se inscrever no site do CETAM, que é inscrição, né, fica aí, inscricão.cetam.am.gov.br. Tem curso de fotografia também, viu, Márcia? Eu acho que eu vou entrar nessa. E vocês aí no estúdio também? Bom dia. Obrigada, Bruno. Eu acho interessante, sim, curso de informática é sempre bom. A tecnologia, ela evolui e muda com muita rapidez, né? A evolução, hoje em dia, o progresso é muito rápido. O que a gente aprende hoje pode já estar defasado amanhã. Então, é muito importante que a gente sempre atualize esses conhecimentos e ande conforme o mundo está andando, que é com muita rapidez. 11 horas e 41 minutos, a gente muda de assunto e chama o Jean Carlos, porque essa quinta-feira é uma quinta-feira muito especial. Daqui a pouquinho vai ter... Pode vir, filho. Daqui a pouquinho, minha goiabinha. Ela que vai controlar, né? Bom dia. Daqui a pouquinho tem o nosso quadro agora. Então, Chico, você sabe que antes da gente entrar no quadro, o Jean sempre traz alguma coisa legal pra gente aqui, né? Sim, hoje eu trouxe uma celebridade do samba. Mano, essa mulher, vou falar uma coisa pra ti. Não só o apelido dela, como faz parte dela, porque essa mulher elétrica é maravilhosa, é uma pessoa queridíssima, tá? Eu já me identifiquei com essa elétrica. Sim, o nome dela é Rosana Vieira. Nós vamos chamar aqui a famosa elétrica. Vem cá, Rosana, tu já entra sambando, Rosana. Só no tic-tac, olha aí, ó. Olha só o charme. Combinou, Márcia. Olha aí, ó. Arrasou. Só do charminho, né? Maravilhosa. Elétrica, eu te chamo de elétrica ou eu te chamo de Rosana? Bom dia. Bom dia. Eu te chamo de elétrica ou eu te chamo de Rosana? Elétrica, porque quem está me assistindo já vai saber do que se trata. Então eu vou chamar de elétrica? De elétrica. Eu gostei mais de elétrica. Vem mais pra cá perto de mim, vem pra cá, Jelzinho. A vida inteira na Vitória Regia, é isso? Vida inteira na Vitória Regia. Não, comecei na Barelândia. Como meu pai rir, não deixava, fugir pra dança de ciganos. Eu fugia de casa. Entrei no concurso de raios de bateria, ganhei de lá, vim pra Vitória Regia, já estou há quase 27 anos na Vitória Regia. Já saiu na avenida grávida, não é isso, Rosana? Olha aí, ó. Saí da minha filha, que hoje em dia tem 27 anos, saí grávida da minha filha. Como é o nome da tua filha? Alessandra Vieira. E ela também é... Não. Tem o carnaval aqui na Vila Regia? Tem um casal de filhos, mas nenhum puxou pra mim. Nenhum puxou? Nenhum puxou pra mim. Poxa, gente, que coisa é mais chata. Meu filho agora se formou, mas passado, em advogado. É um furacão, né? Mas a gente viu, olha, eu fui lá pra banda da Bica, do Jangadeiro, olha aí, ela sambando aí muito. E o que mais tem é advogado metido nesse carnaval aí, o Mariolino, que é um dos precursores lá da banda do Jangadeiro, né? E a gente tá vendo aí, daqui a pouco teu filho tá incrementando aí também. Preste atenção nesse vídeo, Márcio. Olha só a energia dessa mulher. E é assim, por onde ela passa? Por onde ela passa, arrasta multidões. Ela recebe carinho de muita gente. Gente, ela é samba igualzinho a mim. E é samba, viu, Márcio? Olha como ela é samba igualzinho a mim. Não é caqueado não, é samba. Estou roubando uma ala de passista hoje na Vitória Regio? É, hoje em dia eu sou responsável pela ala de passista da Vitória Regio. Tenho uma ala no carnaval, faço uma parte de olheira, porque eu vou nas escolas de samba, onde tem alguém sambando desde a pequenininha até a mais adulta. Eu trago tudo pra dentro da Vitória Regio. Gente, isso tem também no carnaval? Tem, tem, porque a atual que tá fazendo muito sucesso, que é a nossa juju, ela tem, eu acho que uns três aninhos. E onde ela passa, ela tá arrebentando. E quando eu fiz o convite pra ela, ela disse, olha, vou me preparar. E tá aí, ó, linda, com um look maravilhoso. Foi o Estão de Silva, quero até mandar um beijo pro Estão de Silva. O cabelo e maquiagem foi o Mário Alexandre, lá da Praça 14, que é um cabeleiro maravilhoso. É especial, né, Márcia? Ela disse que ela ia se dedicar e tá aí, maravilhosa. Foi, realmente. Eu me produzi, olha que ontem eu desfilei lá no ensaio técnico na Vitória Regio. Eu acho que é um pouco da energia. Eu tô acompanhando que já temos ensaios, né, tá todo mundo cheio de energia e tudo. Muita energia, eu nem dormi ainda. Tá virada? Virada. Ah, mas é isso mesmo. Vim pra porque eu tinha prometido. A gente não podia encerrar o nosso quadro, né, Márcia? Aqui finalizando já o período de carnaval com essa celebridade maravilhosa. Quero até agradecer aqui de coração ela ter se disponibilizado, tirado um pouco do tempo dela, isso. Porque os compromissos dela são, a gente sabe que é grande, então ela tirou um tempinho pra que ela pudesse vir aqui. Tem uma ala pra coordenar, né? Deve dar trabalho mesmo. Dá trabalho? Dá trabalho. Dá trabalho, olha, como nesse exato momento eu já recebi várias ligações que tem gente lá me esperando, né, pra venda da fantasia. Gente, olha, deixa eu ver. Ela disse que tu tava onde? Tu disse que tu tava aqui mesmo? Tu falou que tava aqui? Falei que eu estava aqui, estão todos me assistindo. Todos os grupos estão sendo argumentados pra assistir. Só um minutinho aqui, Márcia, rapidinho. Tu pode falar pra gente só um detalhezinho da tua fantasia desse ano? Só um detalhe pra gente, é uma surpresa. Não, eu posso falar. Eu vim no segundo carro, representando o segundo carro que vem representando o Parintins, né? Garantido e caprichoso e eu venho vestida de índia. Olha, arrasou, só pode esperar. Pode esperar um belo cheiro mesmo. Mas tem que ser bonita mesmo, né? Não dá pra fazer uma fantasia meio assim pra elétrica. Ela é esperada, viu, Márcia? Tem que ser a fantasia, né? Tem que ser a fantasia, né? E olha que todos os anos o meu público me espera, mas esse ano pode dar o que falar. Vai, dá o que falar. Muito obrigado, viu? É, muito obrigada. A gente se agradece. E eu quero até aproveitar também, Márcia, que fique ligadinho aí que daqui a pouco nós estamos com as curiosas. Gente, ontem elas causaram no ensaio técnico e elas já estão ali atrás. Só esperando o momento delas também, viu? Então eu vou tomar o microfone dela aí porque a gente vai fazer a passagem de bloco e daqui a pouquinho, segura aqui pra mim aí, minha cidadinha, pra não cair. No sambinha. Daqui a pouquinho a gente tem o nosso quadro aí, de repente, vai dar o teu chique. E a gente vai terminar sambando, né? Sambando, vai. O palco todo é de vocês. Fiquem à vontade. É claro que é uma covardia a pessoa sambar do lado dessa mulher, né? Então, deixa só ela, vai. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade.